Nos vídeos anteriores, estudamos vários elementos que constituem nossa personalidade, na visão de Jung, como o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os arquétipos e os complexos. Mas, além dos fatores já estudados, existem outras características que também podemos perceber como estruturantes da psique. São as atitudes e as funções psíquicas. As atitudes são duas, introversão e extroversão. Já as funções são quatro, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Que tal começarmos pelas atitudes? Uma atitude é uma predisposição para agir ou reagir de uma determinada forma. Jung afirmava que todos temos introversão e extroversão, embora uma delas possa ser consciente e a outra não. Essas duas atitudes opostas se equilibram mutuamente. Vejamos. A introversão é a atitude de nós voltarmos para nosso mundo interno, ou seja, de orientar nossa energia psíquica para as nossas fantasias, desejos, tendências, nossa forma particular de perceber a realidade. Pessoas introvertidas gostam de observar e conviver com suas próprias ideias. A extroversão, ao contrário, é o direcionamento da psique para o mundo externo. Objetivo. Extrovertidos são mais influenciados e interessados pelo mundo que os cerca e não pelo seu mundo interno. São pessoas práticas e bastante centradas na realidade do dia a dia. Apesar dessa classificação bastante polarizada, Jung afirma que não existe alguém 100% introvertido ou 100% extrovertido. Existem pessoas que são mais introvertidas e outras mais extrovertidas. E as pessoas mais psicologicamente saudáveis são aquelas que equilibram muito bem as duas atitudes. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Dê uma olhada. O termo de typologia é apenas uma forma de orientação. Existe um fator como introversão, um fator como extroversão. Jung definiu quatro funções psicológicas que também são constituinte da personalidade. E assim como as atitudes, algumas funções são mais predominantes do que outras em cada pessoa. Vejamos quais são essas funções. O pensamento é a atividade intelectual que produz um encadeamento de ideias, segundo Jung. Algumas pessoas apresentam a função pensamento como a mais preponderante de todas as funções psíquicas. Podemos chamar a essas pessoas de pensadoras. Se o pensador for extrovertido, ele será bastante voltado aos pensamentos concretos, pés no chão. Mas também pode aceitar ideias abstratas ou distantes da realidade. Especialmente se forem transmitidas por autoridades como pais e professores. Contadores e engenheiros seriam exemplos de pensadores extrovertidos. Se o pensador for extrovertido, tenderá a confiar mais nas suas próprias ideias e nas suas interpretações sobre fatos do que nos fatos em si. Alguns inventores e filósofos seriam exemplos de pensadores introvertidos. O termo sentimento descreve o processo de avaliar um acontecimento ou uma ideia. Talvez avaliação ou valoração fossem termos mais exatos que sentimento. Logo, é importante não confundir a função sentimento com emoção. Essa função psíquica se refere à avaliação das atividades conscientes, como a avaliação de um pensamento, por exemplo. E a maior parte dessas avaliações pode não ter qualquer conteúdo emocional. Isso não quer dizer que a emoção não possa surgir eventualmente. Mas a função sentimento é avaliativa e valorativa. Ela busca entender o valor das coisas. Alguém que tenha essa função psicológica como predominante e que seja extrovertido é alguém que sempre dá preferências a dados e informações objetivas para realizar avaliações. Gosta sempre de utilizar fontes e critérios de avaliação amplamente aceitos. São pessoas que seguem facilmente as normas sociais, mesmo que discordem delas e precisem fingir para agradar, pois atribuem grande valor a ideias que são amplamente adotadas. Empresários e políticos costumam ser pessoas com esse perfil. Já o introvertido fundamenta suas avaliações primeiramente nas suas percepções subjetivas, no seu modo privado de ver as coisas. Sente-se desconfortável em seguir normas com as quais discorda, por mais que elas sejam tradicionais. Críticos de arte seriam pessoas predominantemente com esse perfil. As funções pensamento e sentimento são consideradas funções psicológicas racionais. São funções de apreciação, consciente ou julgamento dos assuntos dos quais a consciência se ocupa e influenciam de forma determinante a tomada de decisões. Sensação é a função psíquica responsável por receber os estímulos provenientes do meio externo e transmiti-los à consciência. Ou seja, a percepção individual dos estímulos captados pelos sentidos da visão, do tato, do olfato, do paladar, da audição. A sensação constata o que realmente está presente. Pessoas com essa função psíquica predominante e de atitude extrovertida são aquelas que conseguem perceber os estímulos externos de forma muito concreta, sem muitas interpretações subjetivas. Essa característica costuma ser percebida em pessoas que precisam ter sentidos bastante objetivos e aguçados como provadores de vinho, testadores de fragrâncias, avaliadores de cores. Já os introvertidos tendem a interpretar subjetivamente os estímulos sensoriais. Desenhistas, pintores, artistas gráficos costumam ter essa característica, particularmente aqueles com estilos muito particulares. A intuição é a função psíquica relacionada à percepção que está além da consciência. Vejamos o que diz Inung. Você não sabe normalmente como a intuição funciona. Então, quando um homem tem um entus, você não pode dizer exatamente como ele chegou a essa entus, ou onde ela chegou a essa entus. É algo engraçado sobre a intuição. Bem, às vezes, você sabe, você pode realmente descobrir como ele funciona, por encontrar os intermediais links. É uma percepção por intermediais links, e você só recebe o resultado de toda essa entusão de associações. Às vezes, você sucede em descobrir, mas mais vezes você não. Então, minha definição é, a intuição é uma percepção por formas ou por meio do inconsciente. Isso é tão perto do que eu posso conseguir. Agora, isso é uma função muito importante, porque, quando você vive em uma condição primitiva, muitas coisas inpredicáveis são capazes de acontecer. Sim, sim. E aí, você precisa de sua intuição, porque você não pode dizer, por suas percepções, por suas percepções, o que vai acontecer. Pessoas intuitivas e extrovertidas são aquelas que observam o mundo externo e conseguem perceber detalhes subliminares, minúcias, que passam despercebidas a muitas pessoas. Determinados inventores que conseguem focar em um problema, esquivar-se de distrações e encontrar soluções criativas que ninguém tinha pensado antes para problemas objetivos. São exemplos de pessoas assim. Já os intuitivos introvertidos são orientados por percepções inconscientes a respeito do seu próprio mundo interno. São guiadas por motivações que, muitas vezes, elas mesmas não compreendem muito bem, mas que são altamente imobilizadoras para elas. Uma espécie de chamado interno. Profetas, místicos, artistas surrealistas e até fanáticos religiosos seriam exemplos intuitivos e introvertidos. A maior parte das pessoas cultiva apenas uma das quatro funções psicológicas descritas por Ninhung. Algumas conseguem desenvolver duas, muito poucas desenvolvem três. Aquelas que conseguem desenvolver as quatro funções seriam justamente as que atingiram a individuação. Individuação, também chamada autorealização, é o processo de tornar-se um indivíduo, uma pessoa inteira. O processo de integrar os polos opostos da personalidade em uma única individualidade homogênea. Ninhung considera esse processo como um renascimento psicológico, quando todos os componentes psicológicos funcionam em unidade e plenitude, sem qualquer atrofia. Há um equilíbrio entre todos os arquétipos, atitudes, funções psicológicas e aspectos conscientes e inconscientes da psique. É a realização do self, um processo extremamente raro.